Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a criar uma questão do tipo dissertativa ou dissertação na atividade questionário. Vamos então em nosso banco de questões, vamos criar uma nova questão, vamos escolher a questão dissertação e adicionar. Então, damos um nome para a nossa questão, vou só colocar uma abreviação aqui. O texto da nossa questão, então aqui no meu exemplo, defina Moodle. Marcação padrão é o peso, você pode modificar depois quando for criar o seu questionário, pode manter o padrão aqui. Feedback geral, se quiser colocar. E aqui vamos às configurações de opção de resposta. Então, o formato da resposta, por padrão, vem o editor HTML, mas você pode escolher que ele venha com o seletor de arquivos, se você quiser que o estudante envie um arquivo, ou texto simples, vamos manter aqui o padrão. Exigir o texto, tamanho da caixa de entrada, quantas linhas, se permite anexos ou não. Em caso de permitir anexos, vai abrir essas outras opções, se eles são exigidos e se também existe uma restrição ao tipo de arquivo aceito. Então, aqui eu vou deixar sem anexo. Em modelo de resposta, você pode então deixar uma guia, alguns critérios específicos para que o estudante seguir no momento de responder essa questão. E por fim, aqui informações do avaliador, caso você esteja trabalhando em um contexto de docência coletiva, com mais colegas, professores, tutores ou mediadores, é bem interessante já deixar aqui uma rubrica de correção, uma chave de correção para que os colegas então, quando forem fazer a avaliação, tenham com clareza os critérios para avaliar a resposta do estudante. Por fim, salvar mudanças, está criada a nossa questão do tipo dissertativo. Até a próxima!